O A O A O A A O A O A O O A O O A O O A O O A O O A O O A O O A O O O A O que é isso? Aham! Yeee, aham! Aaaaah! наш hord oh thomas aaaah shade woopside hey haρι quand y I stages om yake yake Guys aye yake a patriarch mok add Estou me de pincel, eu te amo, 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 eu te amo. Obrigado.